Olá, você gosta de histórias de terror? Pois hoje eu vou entrevistar um cara que quando criança brincava de pega-pega dentro do cemitério e agora cresceu, virou desenhista de quadrinhos e publica histórias de horror em quadrinhos. O nome dele é Kiko Garcia. A gente já vai pra entrevista, mas antes eu quero que você se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhuma entrevista. E não esquece de dar like no vídeo, ok? Conto com você. Agora vamos à entrevista. Geeks do meu Brasil! Edson Rossato, programa Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas de literatura, quadrinhos de cinema, TV e cultura pop. E hoje vamos falar de quadrinhos de terror com o nosso amigo... Kiko Garcia! Quadrinhista especialista em histórias de terror. Terror mesmo, rapaz? Isso, é terror. Então, ele me mandou... Isso, essa é boa. Ele me mandou algumas coisas. Ele falou que quando era pequeno, brincava de pega-pega, esconde-esconde no... Em cemitério? Cara, como é que é isso? Cara, é uma coisa muito louca, né? Quando era mais moleque, assim, a gente viajava pro interior, né? De onde meus pais são. E aí, chegando lá, tinha uma galera, uma molecada endiabrada. Primeiro a gente começou a brincar em casas em construção, né? Casas que estavam sendo construídas e tal. E era uma coisa muito louca, assim. Saia correndo, pulava em monte de areia. Aí depois foi evoluindo até chegar em cemitério. Que beleza, eu, hein? Você acredita mesmo no sobrenatural ou isso é somente uma fonte prolífica pra você contar as suas histórias? Cara, eu acredito que existam coisas inexplicáveis. E é legal que hajam essas coisas inexplicáveis, né? Seria muito chato você ter a certeza de que não existe, né? Então, de certa forma, eu acredito. Tá bom. Suas histórias, elas têm um terror, um tanto caricato, né? A gente até estava lendo ali algumas coisas. Eles são bem caricatos, como as obras do Zé do Caixão. Também eles eram assim também. É uma preferência sua pelo terrir? Que é um termo que o pessoal usava, né? Na década de 70 e 80? É, eu acho que é uma coisa meio natural pra mim, né? Assim, o... Sei lá, né? Dizem, né? O alívio cômico, né? Então, eu lembro de uma piada que você ia subindo degrau por degrau. E aí, no último, dava um susto, né? Então, assim, acho que é uma coisa que sempre andou junto, né? Então, pra mim, desde criança, era algo bem comum, assim. Por exemplo, tava lá brincando com o meu irmão, ia apagar a luz. Na hora de sair da cozinha, deixava um bebê no água, no copo... Bebê no água na cozinha, assim. Apagava a luz e falava, poltergeist. Saia correndo. Pro outro ficar no escuro. Então, esse tipo de trote. Se esconder atrás da cortina pra imitar o... O Fantasma, lá do Três Soterões Bebê, né? Então, esse tipo de coisa, esses trotes macabros são bem divertidos. Tá, mas assim, mas tem a ver com o... O Zé do Caixão, ou não? Você curtia esse tipo de terror, ou não? Não, só depois, mais velho, né? Isso daí é uma coisa já de criança mesmo. E diversas outras fontes também, né? A gente tem, sei lá, Hitchcock apresenta. Tem Simpsons, Three Houses of Horrors. A gente trabalha com os arquétipos, né? E aí tem esse alívio cômico, né? Uma coisa divertida de fazer, né? Beleza. Bom, a sua arte final não tem degradê. Eu vou até abrir um pouquinho. Pera só um segundo. Vou deixar aberto ali um pouquinho. Olha, a sua arte final não tem degradê nenhum. É preto e branco. É uma escolha específica para histórias de terror? Ou o seu traço é assim para qualquer história? Eu acho que no terror funciona, né? Funciona bem. É uma escolha, assim. E vem assim... Eu sempre trabalhei com canetas, né? Caneta, nanquim. E aí eu passei a trabalhar com pincel. Então eu gosto... Tenho a mão pesada. Eu gosto de tacar preto. E não adianta usar a mesa digital, né? Tem que ser no papel espalhado mesmo. É, eu não sou, assim, um radical que nunca vou usar. Mas até hoje, assim, estou feliz usando o papel, o pincel, né? Mas você pinta tudo? Você pinta de preto mesmo? Sim. Cada página existe no papel do jeito que ela é. Você sabe que na mesa digital você tem condições de ir lá e falar... Ah, eu quero que aqui fique preto. É rapidinho. Sim, é. Você sabe disso. É, funciona pras cores, né? Onde eu quero amarelo, vermelho também, então... Porque, rapaz, é assim. É bem... É bem trabalhoso. É trabalhoso isso. Você leva muito mais tempo pra fazer dessa forma. É, então, o uso do pincel foi um dos motivos que eu migrei pro pincel, né? Que ele vai mais rápido. Você tem pincel maior, né? De maior, né? Preenche mais áreas. Então, na hora que eu migrei pro pincel, eu falei... Ah, olha, tá fluindo legal, né? Então, por exemplo, quando o trabalho já tá escrito, decupado, dá pra fazer umas duas páginas por dia, assim. Duas páginas por dia? É, se eu focar só naquilo. E aí depois tem a parte, né? Digitalizar, colocar texto e tal. Você imprime... Ah, imprime não, né? Você pintou e tal. Você escaneia. Isso. E aí depois é que você cuida... Isso, faço a montagem. E aí também na mesa de luz, faço os balões na mesa de luz, né? Tudo à mão. E aí depois no computador eu faço essa editoração da página, né? Faço a montagem e tal. Ah, a fonte... A fonte é uma fonte usada? É fonte a partir da minha caligrafia, né? Você criou uma? Isso, eu criei umas duas fontes pra fazer, né? É, porque eu vi lá... É uma fonte muito parecida com fontes dos quadrinhos, mas ela tem uma identidade própria ali. Eu até ia te perguntar se você tinha feito à mão ou agora você falou que você fez uma fonte. A partir da sua... Isso, eu escaneei tudo e montei. Ela tem um programinha que faz, né? A fonte. Você criou uma série de quadrinhos, que é essa aqui, que é chamada de Catacumba. Que é uma antologia de histórias de terror, né? Na verdade, cada... São cinco que você fez? Eu li dois. As duas primeiras. Eu ainda não terminei ainda. Mas cada uma tem três histórias. Isso, é. São três histórias, né? Cada uma... As histórias respeitam o tema específico, né? Isso, é. O tema tá aqui, ó, que eu vou falar. O primeiro foi Pavor na Escada. Pavor na Escada? Uma história, tudo bem, mas você conseguiu arrumar três. Sim, é. Loiras Macabras, é o do dois. Antiquário dos Horrores, três. Crimes Diabólicos, foi o quatro. E Fobia, o cinco. Isso, é. Catacumba Fobia, que saiu agora em dezembro. Legal. Bom, nós temos nela um Cicerone, que é o Ivo Mortov. Ivo Mortov. Ele me lembra muito aquela caveira que apresentava a série Contos da Cripta na TV. Você assistia, né? Sim, sim. Claro que assistia. Teve alguma influência? Teve, teve sim. E o Ivo Mortov, na verdade, eu criei ele, acho que foi mais ou menos 2008, 2009. Eu sempre gostei muito de games, né? Até já estudei um pouco, já programei, já fiz uns joguinhos e tal. E aí eu queria fazer um jogo que você controlava o zumbi. Então é aí que eu criei ele, né? Aí depois daí pulei pra Tirinhas. Tem os outros gibis dele, umas coisas mais antigas de humor, humor negro, umas pegadas mais assim. E a Catacumba também já escrevia uns contos, né? Já tinha uns contos de terror. Aí eu pensei, pô, vou fazer em quadrinhos, né? Então aí foi uma coisa natural. Pô, vou fazer naquele estilo, bota o zumbizão. Só que ele também não se resume só a ficar tecendo comentários, né? Ele tem participações. Sim, naquela das loiras macabras lá, ele vai lá e ele participa mesmo. Ele tá bem na história ali. Sabe o que ele me lembrou também? Aquele cara que apresentava o Além da Imaginação é o Rod Serling, né? Rod Serling. Que ele ia lá, acontecia o negócio, aí ele aparecia na frente, assim, pra contar o negócio, aí saía e tal. A quebra da quarta parede. Exatamente. É, exatamente. Ele faz bastante isso mesmo. Antes de qualquer pergunta, eu preciso saber por que que o volume 5, né? De qualquer outra pergunta. Porque agora me caiu a ficha aqui. Todos eles têm o número na frente, que é o 1, 2, 3 e 4. O quinto volume não tem o número 5. Por quê? Assim, quando eu tava, né, bolando ele, assim, eu pensei assim, pô, eu já queria fazer sobre os temas, né, de fobia. Aí eu gostei da sonoridade, né? Catacumba, fobia. E eu me deparava muito, assim, com leitores que falavam assim, ah, não vou comprar o 4 porque eu não li o 1, 2 e o 3, por exemplo. Então eu retirei o número justamente pra ter essa noção de que você pode ler. Se você quer ler só o fobia, você pode ler. Nada do que ficou pra trás, você perde. Tá, mas você vai continuar o número 6, o número 7, vai continuar? O número 6, que eu tô trabalhando agora, vai ser o Catacumba 666. Então o número 6 tá lá, né? Ah, entendi. O 7 também já tem, mas não posso falar agora, passeio. Tá bom. Bom, aqui, você falou sobre que são temas e tal, e o volume 2, Loiras Macabras. A loira do banheiro é conhecida por todo mundo, mas quais outras loiras macabras você escolheu pra contar as suas histórias? Então, tem, assim, a gente sabe que pelo Brasil afora, né, tem centenas, né, de lendas, de histórias, né? Eu peguei algumas das que eu, né, ouvia, assim, quando moleque, quando fui crescendo. Então tinha as do gibi, a loira do banheiro, né, a loira do asfalto, que era uma lenda que minha mãe contava quando a gente viajava lá pro interior, que é, tem várias versões, né, mas essa que eu vi era basicamente assim, a loira pede carona. Se você dá carona, ela desaparece. E se você passa por ela sem dar carona, ela vai aparecer. Pô, que arrepiai, velho. É que eu lembrei disso daí também. É, minha mãe contava isso daí também. Tem várias, né? Tem a loira de vermelho, a loira da estrada, a loira do posto, né, então... E tem que ser loira, caramba! É, é uma coisa mesmo. E a outra, a loira do espelho, né, aquela história que você ia com uma vela meia-noite no banheiro e se aparecesse uma loira. A loira era uma mulher que você ia conhecer e se virasse uma caveira você ia morrer, né? Tinha essa lenda. Lenda urbana, né? Você conhece bastante isso, né? Caramba! Não, eu só gosto. Então, mas ó, no final de cada edição, temos umas cartinhas do público. Isso. Aí são contos seus. Eu desconfiei que era uma história sua, sabe? Assim que chega no finalzinho, inclusive, no finalzinho tá assim. Mande o seu conto horripilante para o correio do Evil Mortov, Evil Mortov, Rua do Crematório 666, entre o Cemitério da Ressurreição e o Necrotério. Eu só desconfiei que os contos não eram de pessoas reais e sim histórias dele. Foi uma desculpa que você teve para poder... Para poder... Para brincar com essa cara de revista. Escrever seus contos. Isso. É como se fosse, assim, um chorinho, né? Uma historinha a mais. Aí algumas também de histórias que... Sei lá, histórias de família, né? Que a gente contava e ouvia. Mas já saiu a do Fobia. Foi a primeira que já saiu de um amigo mesmo que a gente conversando... Ah, isso que é legal. Isso. A gente estava conversando num... Era um lançamento de um livro que eu fiz a capa. Aí ele trabalhava ali perto, a gente ficou ali conversando. Aí ele me contou essa história. Eu falei, cara, vamos colocar ela no correio do Evil Mortov? Aí ele gostou. Saiu. E aí agora para esse ano, também inédito, as duas vão ser de amigos. Já conversei. Já conversei com ele. É, eu ia te falar para você pegar alguma história de pessoas mesmo que curtem o que você escreve e a pessoa escreve as histórias. Mas tem que ser história, assim, que tem que ser real. É, então, eu falei assim, coisa real, assim, que eles conhecem, né? Porque às vezes também é... Eu falei para um amigo meu, eu falei, ah, a história que seu avô te contava no Alpendry. Pode ser, não precisa ser uma coisa verdadeira, mas é verdadeira a história que o avô contava, né? Sim. Para ele, o caso era real. Aí eu falei, eu dou uma adaptada só para caber na página certinho, vamos fazer e tal. Então, vamos ver se daqui para frente eu começo a chamar a galera. Beleza. Além da série Catacumba, você também publicou outros dois trabalhos, que foi o Sombria e o Homem da Capa Preta. No que que diferem do Catacumba? Então, o... A propósito, quando eu vi o Homem da Capa Preta, eu achei que era uma biografia do Tenório Cavalcante. Você sabe quem é o Tenório Cavalcante? Sim, sim, sei, sei. Tenório Cavalcante, ele era um... Acho que ele era um deputado, uma coisa assim, na década, acho que de 60, 70, que ele andava com uma capa preta e uma metralhadora chamada, acho que Lurdinha, se não me engano. E o cara resolvia tudo na bala, né? Inclusive, teve um filme com o José Wilker, né? O Homem da Capa Preta. Eu achei que fosse uma biografia disso. Inclusive, quando eu era moleque, eu entrava na locadora pra ver os filmes, quando chegava nessa capinha, eu pegava achando que era a lenda, a história, né? Que eu crescia ouvindo e quando eu virava, assim, via que não era o pô, não é do Homem da Capa Preta, do cemitério, mas tudo bem. É uma história, assim, né? Que meu avô contava, meus pais contavam e já até antes da Catacumba, eu queria fazer como um álbum, né? Uma história única, fechada, uma história maior e tal. E aí, assim, não rolou, eu tentei umas vezes, não rolou, ela foi ficando na gaveta e o ano passado eu falei, cara, acho que agora eu tô no ponto, quero fazer e tal. E, né, eu resgatei, né? Abri os arquivos lá das catacumbas lá, as gavetas e aí fiz, foi bem legal, foi como voltar. É uma história completa. É uma história completa. É uma história completa, uns amigos se desafiando com essas coisas de aposta, né? Quem vai em cemitério à noite. Aí também eu faço um passeio por algumas lendas, assim. Tá, então as diferenças do Catacumba, um, é uma história completa. Uma história completa maior, né? Uma história grande. Três, não tem o Evil Mortóvio. Não tem, e aí os personagens, assim, eu pude desenvolvê-los melhor, assim, sabe? Então, por ser uma história maior, né, de mais fôlego, tem 80 e tantas partes. Em ambas as histórias são assim? Sim, o Sombria, na verdade, ele ainda, eu tô na fase, assim, né, de mandar pra gráfica, aquela coisa, a cotação ainda, ele vai sair, acho que agora em agosto, né? Mas aí ele difere mais ainda porque é o primeiro trabalho também colorido, né? Então, pelo menos a maior parte do miolo mesmo é colorido. Tinha muita gente falando, pô, faz colorido, faz colorido e tal. Então, esse também foi um desafio, fazer algo colorido. Ah, foi colorido. Isso. Foi esse preto e branco, esse seu traço aí e tal. Isso. Só que aí você colocou, você completou com... Isso, tem cores. E aí as cores, tem mais coisas diferentes no Sombria também, que aí as cores, elas funcionam como, quase como personagens, assim, sabe? Então, muitas vezes, assim, as cores que estão sendo mostradas ali também, elas têm uma importância ali. Meio que cada coisa que tá aparecendo ali tem um, né, tem um significado, assim, tem uma... E é um trabalho bem, sei lá, foi bem desafiador. Teve um trabalho que você fez com o Júlio? Isso, o Júlio. O que que é que você fez com ele? Então, foi o primeiro álbum que eu fiz, né? Isso aqui é roteiro dele, do Serio Cabral, né? O cara lá de Curitiba. O Júlio é cineasta, então ele fez uns filmes de terror dele, ele tem uns curtas de terror. E ele já me acompanhava, né? Ele acompanhava os trabalhos, né, da Catacumba. Aí a gente se conhecia, ele falou, pô, vamos fazer, tô com uma ideia aqui e tal. E aí a gente foi conversando. E foi o primeiro trabalho, assim, maior, né? São, acho que, 50 e 55 páginas. E aí eu vi, falei, pô, então acho que eu dou conta de fazer alguma história maior e tal. Apesar que as Catacumbas também tem 48, tem 50 e poucas páginas, né? É, dividido entre as histórias. É, isso, é que elas são mais fininhas. É, histórias mais curtas, né? Sim. Agora, quando a história é maior, dá pra gente desenvolver melhor, né? Vou trazer o Júlio aqui também. Júlio, queremos você aqui. Eu vou imitar o Danilo Gentili. Queremos você aqui. Você participa de eventos de quadrinhos? Sim, eu participo, eu vou, praticamente, desde que eu comecei, né, a publicar, assim, por conta própria, eu tenho ido em eventos, né? Tem eventos grandes, já fui pra outras cidades também, já fui pra Santos, pra Curitiba, já pro interior também, Arassatuba, Jundiaí. A gente vai onde o vento vai levando, né? E como é que é a aceitação do pessoal, do público, pra histórias de terror? Cara, é legal, assim, tem, é, tanto que os próprios quadrinhos de terror a gente tá vendo cada vez mais, tem muita gente fazendo. É, eu trouxe aqui também o Marcel Bártolo, você conhece? Sim, conheço. O Marcel Bártolo. O dele tem uma pegada sombria, sombria por sombria mesmo, né? O traço, a pintura, umas coisas assim, muito diferentes. Eu tô vendo algumas pessoas com... Eu chamo ele de Marcel Portinari. Portinari, é, porque ele utiliza uma paleta de cores, também um tipo de... Como é que eu posso falar? É que eu achava que ele... Meio de espastão, né? É, é, exatamente. Eu achava que ele pintava uma tela mesmo, mas não, ele falou, não, isso aqui é tudo digital. Eu falei, não acredito que você fez isso. Ele meio que desenvolveu. O público, o público assim gosta, assim, sempre tem, por exemplo, pra mim já tem acontecido assim, gente querendo, ah, quando sai o próximo, então você vai num evento, as pessoas que compraram no ano passado chegam nesse ano, eu quero o próximo número, então tem, tá acontecendo, né? Eu acho que o desafio de todo o quadrinista, né, independente, pelo menos o pessoal de agora, dessa leva, é desbravar, né, assim, conquistar, formar público, né? Isso é uma... A gente tem evento grande acontecendo todo ano, né? Então tá profissionalizando, né? Aí é, o resto vai acontecendo, né? Vamos seguir trabalhando, né? Você tá trabalhando em algum trabalho novo? Eu tô, então... Em algum projeto novo, né? É, eu tô... O Sombria faz poucas semanas que eu acabei, acho que nem... não tem nem um mês, né? Então, aí agora eu já tô mergulhando no próximo Catacumba, né? E aí já tem ideia pro ano que vem. Você já sabe qual que é o tema? Do próximo? Ah, é o seis, né? É o 666? Isso, é o 666. Mas o mesmo... Histórias mais... Eu... Mas peraí, o tema é 666 ou não? É, Catacumba 666. Então, histórias assim, né? De coisas demonias... De anticristo. É. Tá, beleza. Então é isso que eu tava dizendo. Não o Cristo como conhecemos. Não o Cristo como conhecemos. Onde as pessoas podem comprar seus quadrinhos? Eu vi que tem um site, né? Que você pode... Isso, é Kikomics, né? K-I-K-O-M-I-C-S com B-R. E aí tem também em lojas ou em eventos. Kikomics. Isso, é Kikomics. Kikomics do Kiko, pronto. Então, por ali a pessoa pode chamar você, pode... Isso, aí você pode comprar ou por e-mail, ou por... Tem formular, aí tem boleto, tem Paypal, né? Tem... Ou por mensagem, por depósito. Minhas perguntas acabaram ali. E ainda a gente tem três minutos. O que você quer falar? Ah, posso falar sobre a maldição da Catacumba? Pode. Essa é uma boa. É... A gente benzeu aqui, né? Antes de começar, né? Sim. Não, porque todo... É assim. Eu sempre falo pro leitura... Se você falar assim, todo lugar que eu vou falar, que eu vou falar sobre o Catacumba, fecha, o pessoal aqui da Rádio Geek vai me matar. Então, por favor, não fala isso. Fechar, não, mas você... Você podia ter me falado antes. É, porque assim, sabe igual tem a história lá? A maldição da profecia, do Pottergeist, né? Do exorcista. Então, com a Catacumba também existe uma. Eu tava fazendo Catacumba 3. Em cada história que eu ia desenhando, alguma coisa a ver com a história acontecia comigo. Então, numa delas que o cara se corta no rosto, eu tava brincando com o meu filho, levei um arranhão de sair sangue e tudo. Falei, caramba, né? Na 2, que é um serial killer. Não vou dar spoiler, porque você ainda não leu, né? Mas... A 2 eu li. Não, a 3. A Catacumba 3. Que aí é um serial killer que ele vai colecionando as vítimas e ele vai fazendo tatuagem delas. E aí as tatuagens vão desaparecendo. Aí eu fiz também duas tatuagens no mesmo dia, elas infeccionaram do jeito que eu fui parar 3 vezes no hospital. Então foi... E a última que é onde o boneco, né? E aí eu perdi tudo. Perdi meu HD. Todo o trabalho que eu tava fazendo eu perdi, né? Acho que algum boneco do meu filho foi de noite lá chutar o HD até ele quebrar. E aí, desde então, tudo bem. Recuperei, né? Vida que segue. Aí eu estive numa rádio pra fazer igual aqui. Ai, meu Deus. Aí eu tô indo embora, aí eu recebo uma mensagem assim, de que eu tinha que voltar, porque a gravação tinha sido duplicada. Então, era como se houvessem 2, 3 Kikos e apresentadora falando por cima. O técnico nunca tinha visto aquilo, ninguém sabia como que tinha acontecido. Ô, Gabriel. É... Gravou tudo direitinho, não gravou? Gravou, certeza? Porque ele tá falando aqui que numa outra rádio que ele foi, como ele fala sobre coisas de terror, tem meio que uma maldição nas coisas aí. E ele disse que numa outra rádio que ele foi, que problema que deu, eu falei? Parecia doppelgangers. Parecia que tinha várias pessoas de uma mesma, né? Várias versões de uma pessoa falando. É, ele falou que em todo lugar que ele vai, acontece uma desgraça, entendeu? Não, aqui tem um copinho com sal grosso e alho. Então, é isso que eu falei, já venceu antes, então tá valendo. Já estamos de boa. E aí, a última foi agora em fevereiro ou março, não sei, eu fui participar de um outro, de um talk show também. E aí, só que aí antes da gravação, a gente foi lá tomar um café e tal, a cafeteira pifou, ninguém conseguia arrumar, o negócio encrencou, não conseguia tirar. Falei, cara, isso é a maldição da catarquia. Você podia ter me falado isso antes de eu ter te convidado pra cá, né? Explorava o marketing, né? Não, não é isso, não. Porque eu ia falar assim, putz, aí vai que fecha a rádio antes, eu não tenho mais meu programa. Eu ia falar, não, não vou trazer você não, você tá louco. Fechar não, um salzinho grosso, ou então pendurar um malho ali na porta já. Beleza, então. Tem mais 30 segundos. O que mais? Uma história rápida. Já sei. A catacumba Crimes Diabólicos, eu faço uma homenagem ao famoso Crime da Mala e ao Hitchcock. Ah, sim, e também no volume 2 eu vi que tinha uma homenagem à chegada do exorcista. Isso. Do padre exorcista. Isso. É o Merrin? É o Merrin, né? É o velho, né? O velho. O Carras é o novo. O Carras é o novo. É o Merrin, é isso mesmo, o Carras é o novo. É quando ele chega lá. Desce do táxi e tal, aquela coisa. Eu falei, caraca, ele fez uma homenagem aqui. Eu gosto de brincar assim, não interfere na história. Eu precisava de um quadro, o cara chegando na escola, eu falei, cara, é isso aí, né? Vou pôr o poste ali, a luz ali. Fantástico. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Gostei bastante. Espero que o meu programa continue depois de você estar aqui com essa bendita maldição do caramba aí. Tá protegido, tá protegido. E vamos lá. Você pode seguir a Rádio Geek nas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube. Rádio Geek BR. Rádio Geek, apaixonados por quadrinhos. Rádio Geek, apaixonados por quadrinhos.